Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rúbrica Tendências. O nosso estúdio hoje saiu fora de portas e veio nos proporcionar este ambiente fantástico, não só ao nível da integração neste hotel de charme, mas também por termos aqui o Vasco Marques ao nosso lado, com estas tendências do marketing digital e todos os mecanismos inerentes ao vídeo 360, que é uma nova experiência para a rúbrica Tendências, mas que faz todo sentido porque efetivamente é uma tendência. Ao nosso lado temos o Carlos Lopes, que é um especialista também em marketing digital, irá aqui apoiar como moderador e um bem-haja a todos. Bem-vindo a Viseu, Vasco, a falar-nos deste tema tão atual e pertinente, quer a nível empresarial, organizacional e também pessoal, não é? Que hoje todos nós trabalhamos um pouco nesta perspectiva do marketing digital, mais especificamente em termos das redes sociais a nível individual. No entanto, vamos direcionar mais para o marketing digital e o Vasco, enquanto especialista, diga-nos qual é esta estratégia do marketing digital e quais são os grandes benefícios empresariais. E depois também se efetivamente o marketing digital é uma moda ou é uma tendência. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui convosco, é um prazer. Já estivemos até noutros eventos, precisamente noutro evento aqui, precisamente em Viseu, vinhamos a falar sobre isso há bocadinho mesmo e por isso é um prazer estar aqui convosco. Pegando na última parte da pergunta sobre se é uma moda ou não, curiosamente, eu vim hoje da guarda e estava lá no evento e no intervalo estávamos a falar e algumas pessoas estavam a dizer, sem querer, a dizer que depois o marketing digital é uma moda. Eu disse, não, não é uma moda, é marketing, mas uma das componentes do marketing que acaba, acabamos por distinguir marketing de marketing digital só por uma simples razão, para percebermos que é uma área que acabou por ganhar uma predominância mais forte, como o Carlos estava a dizer um bocadinho que é, muita gente pensa que se calhar marketing é outdoors e meios tradicionais offline, que são importantes, ninguém lhe tira importância, mas que devemos, em função onde está o meu público-alvo, perceber que ações é que eu vou tomar. Se eles são todos no offline e não estão no online, o que é pouco provável, mas se for isso, é lá. Mas há coisas que eu tenho que fazer offline, há coisas que tenho que fazer online, posso fazer só online, só offline, ou o blended marketing, que é a mistura das duas coisas e balancear aquilo que faz sentido para a organização. E isto tem que perceber de marketing e tem que perceber especificamente marketing digital, para conseguir fazer esse blend. Portanto, nós estamos cada vez mais digitais e isso não há como voltar atrás. Como? Não há como voltar atrás das redes sociais e tudo aquilo que está a acontecer. E aquilo que tem acontecido também nos últimos anos é que as coisas estão a evoluir a uma velocidade de tal maneira que nós não conseguimos se perguntar assim, como é que vai ser o mundo na área do marketing por dois anos? Podemos dar palpites, mas a resposta mais honesta é não faço ideia, porque as coisas estão a mudar uma velocidade incrível. Se andarmos para trás dois ou três anos, não é preciso muito tempo, era muito diferente e ninguém imaginava que íamos estar a falar agora de blockchain, de bitcoins e coisas que estão a revolucionar o mundo, embora isso não seja propriamente marketing, mas tem um impacto muito grande no marketing e como as coisas funcionam. E por isso, o que nós temos que fazer, voltando ao início da sua pergunta, é realmente eu definir uma boa estratégia de marketing, isso não ser a bíblia da empresa, mas ser um documento importante que todos devem compreender, deve ser simples, vai ter o grau de complexidade maior ou menor em função da organização, naturalmente, mas para a maioria das empresas em Portugal pequeninas, são um documento relativamente simples e muito preparado para o atualizar com muita frequência. Eu lembro-me, por exemplo, no início dos anos 2000, trabalhava uma empresa tecnológica e trabalhava na área comercial também, dessa empresa, e lembro-me muito de falar dos planos de marketing e aquilo era sagrado, era como a bíblia, por isso eu que ao bocado temos nosso plano de marketing e nós definimos que esta rubrica é isto e era aquilo, ninguém podia mexer. O que foi decidido é assim, não brinquemos, não é? Sim, mas por exemplo, hoje em dia, para as empresas terem uma estratégia de marketing digital, o Marco como especialista e como autor dos livros que temos aqui à nossa frente, o que é que recomandaria às empresas para estarem presentes, pelo menos para terem uma presença online e para que estejam efetivamente bem no processo de comunicação que elas façam com o consumidor? Porque queramos que não, o consumidor mudou, a forma como o cliente compra, como o que reage é completamente diferente do que há 10 anos atrás e as coisas estão em constante evolução. O que é que, para o Vasco, seria importante as empresas estarem presentes, quer com um site ou quer com uma rede social? O que é que faz sentido para as empresas nos dias de hoje, faça aquilo que nós conhecemos do mercado digital, devem estar e devem apostar? Há aqui, dividi isto aqui em meia dúzia diárias, que são importantes, grandes grupos que depois ramificam em ferramentas. A base é realmente o website e os seus derivados, website, blog, landing page ou loja online, uma destas ou todas, eventualmente, mas pelo menos uma. E aqui, diga-se a verdade, de uma forma geral, estamos muito mal, é das ferramentas mais antigas da área digital, o website, há 15 anos já falámos do website, ou há 20 se quisermos, mas começou a bolha há 15, há 18 aliás, portanto 2000, foi na era de anos 2000, mas ainda hoje esse é um calcanhar daqueles, e é, se calhar é injusto dizer isto, ou pode ser parcialmente discutível, mas é a parte mais importante da estratégia digital, do ponto de vista de ferramenta de comunicação, é o website, por uma razão, tudo vai desaguar o website, portanto, na minha estratégia o que é que nós vamos fazer? Na minha estratégia, vou definir o base, numa estratégia de marketing, que é o público-alvo, a persona, quais são os meus principais objetivos, em função disso quais são as métricas ou os indicadores performance que vão traduzir aquilo que eu implementei, e depois, de definir isso, eu vou ver quais são as ferramentas que vou utilizar, neste caso particularmente no digital, em que o website não há como fugir, não há como fugir na maioria das organizações, 99% dos casos o website é importante, e quase sempre tem problemas graves que comprometem toda a estratégia. Sim, uma das coisas que, da importância do mobile, que se fala agora, isso é uma das coisas que muitos sites em Portugal não estão adaptados. Por exemplo, sim, sim, há cinco anos havia problemas graves, quando se começou a falar no mobile, mas ainda existem problemas que não são aceitáveis. Olha, ainda me aconteceu hoje de manhã, fui ao Facebook e pedi recomendações de determinados serviços, e houve várias pessoas a responder, e foi a uma das empresas, abriu o site, o que aconteceu, o site estava em flash, portanto, já nem digo ser mobile, portanto, estava em flash, o que é que aconteceu, o site não abriu. Portanto, isto há 15 anos atrás era fixe, um site em flash, hoje é mandota, mas ainda se apanha algumas empresas em sites em flash, mas já não vou para esses casos extremos, sites bem otimizados para mobile, não existe assim tantos sites bem otimizados para mobile, há alguns sites que são mobile, e há alguns sites que não proporcionam uma boa experiência mobile. Mas o que é que aconselham os sites mobile? Sites responsivos, sites de multiplataformas ou sites adaptados para mobile, o que é que... O caso mais comum é o responsivo por ser mais fácil e mais económico, para a maioria das empresas estará isso, para casos mais específicos poderá ter que ser um site mesmo específico para mobile, por exemplo, se for e-commerce, provavelmente vai precisar de um site específico para isso, o responsivo pode não ser suficiente, portanto, se for uma empresa normal, responsivo serve, se for partículas específicas deve-se aconselhar com a empresa para ver qual é a melhor solução, será mais dispendiosa se não for responsivo, mas poderá sair mais barato. Porque existe a possibilidade aqui de o cliente optar por meter determinados conteúdos em desktop e determinados conteúdos em mobile, e assim filtrar o nicho de mercado que o Vasco estava a falar há muito atrás. Aí já há nível 2, já quem quer trabalhar a sério numa arte digital em mobile já poderá fazer isso, especialmente em e-commerce ou outros tipos de sites, pode não ser e-commerce, que quer ter uma experiência realmente muito boa, muito boa. Vasco, estamos a falar em websites e para não nos perdermos muito, neste momento vai sair, a Google lançou o HTTPS, o SSL, o que é que nos pode falar sobre isso? É uma realidade que está neste momento no mercado, o que é que o Vasco nos pode falar sobre isso e para que as empresas tenham essa preocupação em ter os sites com o HTTPS? Aqui, a dupla preocupação, por um lado a Google já desde o ano passado tem vindo alertar para isso, o próprio browser da Chrome. Mas eu peço desculpa, o Carlos falou muito bem, o HTTPS, no entanto não nos podemos esquecer que o nosso público de ouvintes é bastante vasto. Temos de explicar o que é, exatamente. Portanto, eu agradeço que o Vasco explique um pouco mais detalhadamente o que é que significa efetivamente o HTTPS, obviamente está associado a sites seguros, mas explique mais detalhadamente. O HTTPS ou o SSL é quando entramos, por exemplo, num banco ou numa loja online, temos lá em cima no canto superior esquerdo a verde a dizer que aquele site é seguro. Portanto, os bancos têm certeza, lojas online bem feitas também têm, ou quando se transaciona dados sensíveis. O que acontece é que, portanto é o símbolo do cadeado a seguir ao HTTPS, o que acontece é que na maioria dos casos nós transacionamos dados sensíveis. E o Google considera que um e-mail associado ao nome é um dado sensível, uma informação pessoal da pessoa. É identificável, e isto já fazendo aqui o ponto de ligação ao RGPD, o novo regulamento de proteção de dados. Portanto, aqui temos dupla preocupação. Sites normais, por exemplo, o site de uma empresa, onde eu tenho, por exemplo, o formulário de newsletter, o formulário de contacto, portanto, transaciono dados básicos, mas sensíveis da pessoa, é recomendável que tenha SSL, esse certificado. Porquê? Primeiro porque a Google penaliza quem não o tiver se recolher dados. E segundo, porque o novo regulamento de proteção de dados também implica quando se recolhe informação sensível dos utilizadores, esses dados devem estar encriptados. Por isso, é uma boa prática, é mais um custo, é verdade, não é um custo muito considerável, não é por aí. Se calhar tem mais do ponto de vista de concepção ou adaptação do site atual, aí é que poderá ser, se calhar, um bocadinho mais complexo tecnicamente, mas é uma boa oposta, ou seja, sites de empresas devem ter, se for uma loja online, isso é inquestionável, tem que ter, e tem mesmo que ter. Porque carece de compras e transações bancários e, portanto, é mesmo necessário essa segurança, não é? Vasco, agora, associada aqui a esta disrupção digital e mudança de paradigma, que é aliada a integrar esta componente digital e do marketing digital, quais são os pontos fortes em termos empresariais, ao nível das métricas que o marketing digital nos apoia em termos empresariais? Ou seja, quais são as métricas mais importantes que devemos acompanhar no marketing digital? Sim, sim, e de que forma é que as podemos obter e monitorizar, digamos assim? Ok, sim, é uma boa pergunta, já bastante específica, mas é interessante, portanto, aqui tentando cobrir as principais áreas. Se formos ao website, temos as visitas, que é a métrica, as visitas ou as sessões, não é exatamente a mesma coisa, mas, enfim, é parecido, o número de visitas é a nossa métrica base no website. Se calhar vou dizer uma métrica por ferramenta, mais fácil, dá logo para aqui umas 10 ou 15 métricas e eventualmente, dá logo, embora no website só as visitas é muito redutor, só no website o ideal é 6 métricas mais ou menos por ferramenta, mas para não aprofundar demasiado, portanto, no website o mais básico é as visitas. Se for na landing page, já será as conversões, se for na loja online, são as transações ou as vendas, se for no blog, também serão as visitas ou, se quisermos, o tempo médio permanecerá, o tempo médio permanecerá no site será mais importante, quanto mais tempo melhor. Depois, se formos para Facebook, a métrica mais importante é o alcance, o número de pessoas que o conteúdo chegou. Se formos para YouTube, será o número de visualizações. Para Instagram, será o alcance também e o número de seguidores, também tem um raço importante, no Facebook não é tão importante o número de seguidores. Nas restantes redes, os restantes social media, quase todos, é também o alcance. Se formos para email marketing, é a taxa de abertura. Mais, o que é que temos mais? Mais, se for aplicações mobile, será o número de instalações por plataforma, se for CRM, será o número de contactos que nós estamos a trabalhar ou na fase do funil que está a converter. Enfim, de uma forma básica e a tentar sintetizar, estas serão as métricas principais. Só aqui uma nota, as métricas por si só, não diz nada para o negócio, são valores isolados. Imagine que eu tenha métrica, ok, eu tenho mil visitas por dia, é muito ou é pouco? Boa pergunta. Já não estou a comparar com a concorrência, que isso seria o segundo passo. Convém comparar com a concorrência e em quase tudo no digital é possível ter indicadores da concorrência pelo menos estimativas. Há ferramentas para isso. Mas convém sempre ter um indicador de performance em que pelo menos vai comparar a um período anterior e diz qual foi a taxa de crescimento ou não crescimento. Portanto, convém ter esse pormenor quando temos relatórios, por exemplo, Google Analytics permite ter relatórios do website, por exemplo. Existe uma opção que permite comparar com o período anterior e receber um relatório semanal em PDF em que, seja qual for o cargo na empresa, qualquer pessoa percebe aquele relatório. Ele reúne mais ou menos 10 métricas e compara com o período anterior e diz se está a subir, se está a descer e aí até permite medir o impacto não só dos meios digitais mas no marketing tradicional. Imaginem, fui à televisão ou fui à rádio, fui à rádio RCI, por exemplo, e vejo que disparou no Facebook ou no site o tráfego. Então posso, se não haver outra variável que influencie, se conseguirmos lá aquela variável, posso estabelecer que teve o impacto, aquele meio de comunicação offline teve impacto realmente no website. Por exemplo, o Vasco estava a falar há momentos atrás do alcance do Facebook. O Facebook é a rede social com o maior número de utilizadores e alterou o algoritmo deles. Agora em janeiro, fevereiro, alterou o algoritmo em que mudou o alcance completamente. Isto vem fazer com que a era das redes sociais gratuitas tenha acabado completamente para que as empresas tenham que investir dinheiro e tempo para fazerem o maior alcance dessa métrica que falou? Eu acho que é mesmo isso que está a acontecer agora. Acho que é mesmo isso. O LinkedIn, na minha opinião, é o único que neste momento está em contraciclo nesse aspecto do ponto de vista do alcance orgânico. De resto, eu não conheço nenhuma rede social ou nenhum social media em que, pelo menos de massas, para uma organização, que eu consiga ter um bom alcance. Acho que só tivemos... Essa oportunidade passou e acho que não se vai repetir. Talvez se possa repetir quando houver uma outra novidade. De repente, não é o telefone que está na moda, é a relada aumentada, temos o óculos de relada aumentada e sabe de acontecer um dia, ou outro dispositivo qualquer e poderá haver aí novidades e durante algum tempo talvez possamos beneficiar disso. Mas para massas como aconteceu no Facebook, não há volta a dar. Isso é difícil. Aproveitamos já 5 anos atrás, quando tínhamos muito alcance, agora temos que pensar, e realmente eu tenho reforçado muito isso no último meio ano, em que as coisas se acentuaram. Quando pensar no Facebook ou Instagram, temos que pensar que é uma rede social paga, eu tenho que investir. Não quer dizer que tenho que investir muito dinheiro, mas tenho que pensar num orçamento, de uma forma inteligente, como é que eu vou aplicar, senão não vai resultar. Para poderem ter um alcance maior e conseguirem ter maior visibilidade e conseguirem passar uma mensagem de uma forma mais... Não quer dizer que não haja alguns conteúdos orgânicos que se destaquem, mas essa não é a regra. Pode-se conseguir, pode, mas a regra é, especialmente se for conteúdos comerciais, aí tenho que investir. Ponto final. Não é, pode-se. Tem mesmo que investir para ter um orçamento... Há exceções, de repente consigo criar um storytelling, um anúncio, um vídeo muito interessante e tudo, mas isso são exceções. E requer muito mais também habilidades para o fazer. Muito bem, Vasco. Contudo, nós vamos ter a oportunidade de ter outra rúbrica. Direcionada especificamente às redes sociais, em que vamos abordar mais especificamente esta questão dos orgânicos e dos anúncios pagos. E, portanto, iremos falar mais detalhadamente destes mecanismos, que tem muito para dizer. No entanto, vamos novamente aqui olhar para a questão do marketing tradicional e agora para o marketing digital. Portanto, o marketing mix, Vasco, na sua opinião, enquanto especialista, portanto, deverá ser olhado com um olhar atento e integrar um marketing digital. Aqui, uma solução híbrida. Sim. Sim. Toquei num aspecto importante. Quem está a trabalhar no marketing, o que acontece, em alguns casos, há pessoas que fazem formação em marketing. Se alguém fizer uma licenciatura em marketing, que provavelmente é o marketing, não há uma especialização no digital. É transversal. Ainda bem, porque o marketing é marketing, mas poderia haver um foco um pouquinho mais no digital, um pouco que os alunos se queixam, de uma forma generalizada em todo o país. Ainda hoje ouvi isso. E para estarem mais focados com aquilo que o mercado consome mesmo. Porque o mercado vai pedir a alguém. Especialista. O mercado está a miúpe, porque eu quero alguém que seja bom em digital. Nem querem saber do marketing mix, nem nada. E, de repente, estou a cometer erro aí. Estou a achar a base. Exatamente. Mas pedem o digital. Portanto, se calhar, os alunos também têm que vir com uma compreensão já forte do digital, ou minimamente bem preparados, e eles não se sentem. Por outro lado, a formação de base em marketing é importante. Porque, senão, vamos cometer erros. Nomeadamente, a base do marketing. O preço, a distribuição, a promoção, etc. Portanto, o marketing digital funciona? Funciona se eu fizer tudo bem no modelo de negócio, no marketing mix, etc. E acertar nisso tudo já não é fácil. Na base do marketing, que é eu ter um bom produto, a um bom preço, distribuir da forma correta, num timing correto, fazer isso é por poucos. E, depois, acertar bem no digital é para poucos. E juntar tudo. Portanto, se você pensa que o marketing digital carregamos no botão e que ele está a vender, não tem que fazer tudo bem. Portanto, tem que ter um bom negócio, tem que ter um bom produto, um bom preço, e depois ter uma boa estratégia de marketing digital. Se fizer isso tudo bem, provavelmente as coisas podem correr bem, ao final de 6 a 12 meses, o que é o tempo mínimo para o digital dar resultados. E, portanto, e aqui já é uma série de coisas bem alinhadas. O mais provável é que algumas coisas não vão correr tão bem no percurso, como numa empresa, como a maioria das empresas não corre bem. Eu gostei de uma expressão do marketing, podem correr bem, podem correr bem. Significa que no marketing não há o certo e nem há o errado. Pois não, e nem há fórmulas. Nem há fórmulas. De repente, comigo resultou naquela altura. Mas são tantas variáveis que é difícil isolá-las. E conseguir, às vezes, explicar isso às empresas, explicar que não há receitas. Sim, porque ele pensa que tudo vai correr bem. Exatamente. Lembro-me que há tempos, nunca mais me esqueço, eu digo isto muitas vezes. Numa formação, acho que até foi de Google, houve uma senhora que disse, olha, Vasco, eu quero que a minha empresa apareça, pelo menos, em primeiro lugar. Pelo menos. Em primeiro lugar. Ela queria dizer, pelo menos, na primeira página. É uma tentativa. Em que, exatamente. As pentas eram as estatais. Foi assim. Quem não percebe o digital, só, olha, eu quero aparecer em primeiro lugar. O que é que eu faço? A pergunta que eu lhe fiz, nem foi quanto é que quero investir, nem foi por aí. Pergunta que eu lhe fiz, quais são as expressões de pesquisa que deseja aparecer em primeiro lugar? Ela ficou olhar para mim e não tinha resposta. Que é uma pergunta básica, não é tão fácil quanto parece responder, mas quais são os termos que eu quero aparecer, para depois definir uma estratégia para esses termos, as expressões de pesquisa. E isso, muitas vezes, o empresário não sabe responder. Não quer dizer que ele tenha que saber responder. Tem que ter alguém que o ajude, se calhar, neste processo. Sim, uma pergunta simples, que, por vezes, as empresas não sabem escolher, é, diga-me, cinco produtos em que você tem, efetivamente, margem, que quer comunicar e que tem possibilidade de cinco... Pois, também é uma pergunta básica, Martin, que... Cinco produtos. Quais são os produtos estrela, não é? Quais são os produtos estrela? E muitas empresas querem aparecer porque querem aparecer. Não, eu quero, eu gosto deste. É este que eu quero. E se calhar o produto não tem pernas para andar. É verdade. Marco, está-me só voltando um bocadinho, visto que a rubrica fala de redes sociais, uma das questões que anda muito em discussão é, no Facebook, a nível de publicações, muitos dizem que devemos fazer todos os dias uma publicação, outros uma publicação por semana, outros 15 em 15 dias, como expert e um pró nesta área... Olha, vou dar um intervalo, porque vai depender da atividade. Eu diria que entre três por dia e três por semana, ou seja, se calhar a rádio pode fazer até mais que três por dia, e se calhar até faz, não sei se faz, faz mais do que três por dia a rádio. Sim, partilha algumas notícias do site. É um órgão informativo. Exatamente. Tem muito conteúdo, não é? Depois, a nível de interação, também tem o conteúdo de interação, que é a partilha com o programa em direto durante a manhã e a tarde. Por exemplo, se for um hotel, como este hotel que temos aqui, se calhar não vai publicar três por dia, se calhar vai publicar três, quatro por semana. Claro. Poderá ser suficiente. O que tem acontecido é que a quantidade tem deixado de ser tão importante e passa a ser mais importante da qualidade, por uma simples razão. Há uma centuração de conteúdos no Facebook, há cada vez mais concorrência de conteúdos, toda a gente luta por ter alguns segundos de atenção das pessoas, portanto é preferível não ter tanta quantidade e tentar pensar melhor no conteúdo. Quanto a isso, não há grandes dúvidas. Portanto, agora vai depender. Se for um escritório de advogados, mesmo três por semana, se calhar também é muito. Se for uma rádio de três por dia, é pouco. Para uma empresa normal, eu diria que qualquer coisa, tipo, entre três por semana ou uma por dia, pode ser razoável, sim. Portanto, não se preocupem com a quantidade. Uma coisa que é importante é não se foquem em conteúdos comerciais, a não ser que seja para investir. Para promover e investir. Devem-se focar em criar relações com as pessoas. É por isso que as redes sociais existem. E não só para estar a vender, 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 mas sim tentar conquistar o público com conteúdos que lhe interessam. E a maioria não faz isso. Sim. Em questão do envolvimento. Envolver as pessoas, não só no produto, mas o que é que pode estar em volta do produto para que os leve a comprar esse produto em si. Sim. Faz todo o sentido. Martin, Martin, Vasco. Também pode se tratar por Martin. Sim. É Martin 360. É o Martin digital. É o Martin... Se procurarmos por Martin e metemos 360 à frente, com certeza o livro do Vasco... Para ser 360, tem que comer mais um bocadinho. Mas já não falta muito. Eu quero ir revelar. Estamos a falar em Facebook e redes sociais. Instagram, Pinterest, Snapchat. O que é que as empresas devem estar nestas redes? Devem apostar também nestas redes mediante título de atividade? Mediante atividade... São redes que vão ficar ou são redes que têm os dias contados? Ora, se vão ficar, provavelmente nenhuma vai ficar. Tudo tem seu ciclo de vida, não é? A questão é quando é que se vai acontecer. E com outras dinárias. Exato, exato. O exemplo disso é o Wi-Fi. O Wi-Fi, sim. Ou se calhar até o Snapchat, não é? O Snapchat foi claramente uma moda. Talvez por uma razão. Pode ser difícil de explicar. Na minha opinião, o Instagram, as histórias do Instagram mataram o Snapchat. Todo aquele... Pelo menos para o público que estava dirigido. Ainda hoje, mais uma vez, estava no auditório. E com uns 150 alunos. Portanto, na volta dos 20 anos, por aí. E perguntei. Quem é que utiliza Facebook regularmente? Quase ninguém. As empresas não perceberam isto, na maioria. Quem é que utiliza Instagram regularmente? Quase toda a gente. 90 e tal por cento do outro braço. Vocês já usam Snapchat depois? Não, já. Snapchat já não usamos. Facebook também não. Para eles é para os cotas. É exatamente. O Facebook quer buscar todas as faixas etárias. Massas. Massas. Continua a ser a maior e não vamos fugir do Facebook. Acontece que se eu quero comunicar com o público jovem, todos os 20 anos, mas se calhar públicos de 30 anos também não vão regularmente ao Facebook, vão muito mais ao Instagram. 30 ou até mais, um bocado. Portanto, estar só no Facebook, aliás, estar no Facebook, bem, é obrigatório. E isso já não é um desafio fácil. Estar bem no Facebook, produzir bons conteúdos, ter uma boa estratégia de anúncios, é desafiante. E há aí muito trabalho a fazer. Mas estar só no Facebook também não chega. O que nos coloca aqui num desafio muito grande. Mas não há... O estar só no Facebook é muito limitador. Portanto, eu tenho que estar, pelo menos, em média, as empresas estão em 2, 3 social media. Portanto, generalizando, se calhar precisamos estar no Facebook, no Instagram e no YouTube, por exemplo. Generalizando, por exemplo, um hotel. Se calhar está no Facebook, no Instagram, está no YouTube, por exemplo. Se calhar, alguns estão no YouTube e estão no LinkedIn, porque têm uma vertente mais profissional. Ou estão no Twitter porque têm uma vertente mais internacional ou mais comunica mais para as Américas ou outro tipo de público. Mas 2, 3 social media seria o ideal. Agora, é um desafio fácil? Não, não é. Por exemplo, referiu... E as empresas estão preparadas para isso? Também não. Referiu, por exemplo, o Twitter. O Twitter em Portugal foi uma moda? Ou ainda acha que vai... Vai reavivar... O Twitter é um caso interessante. É um caso interessante porque... Está ali em Benho-Maria. Está um caso de estudo. Está ali nos 300 e tal milhões já há muito tempo. Não há grande variação. Eles estão... Nos Estados Unidos é mais... Exatamente. Nos Estados Unidos é predominante em alguns países. Curiosamente, o Twitter ainda está vivo provavelmente por aquilo que diferencia que é a única rede social em que o hashtag realmente funciona bem. Não há... O Instagram funciona bem em hashtag, mas é só foto e vídeo. Se eu quero comunicar por texto... Olha, por exemplo, se eu quero comunicar por uma rádio com texto, com a televisão, com o programa de televisão, é por Twitter que realmente funciona. Num grande evento, num Web Summit ou qualquer outro evento tecnológico, é o Twitter de rede social oficial. Porque não há outra que funcione bem por hashtag com mensagens de texto ou qualquer outro formato. E é uma rede social em tempo real, consigo ver tendências. Ou é para um público mais maduro do digital, para países onde ela não esteja afirmada, como o caso de Portugal, ou em países em que ela se afirmou. Portanto, está numa posição que de facto nem é de massas, nem está num nicho assim demasiado específico. Não é uma rede social de desprezar, mas também não tem uma... Em Portugal, para um negócio normal, não é normalmente uma preocupação. Porque tem que se preocupar, antes disso, com o Facebook e com o Instagram, na maioria dos casos. Agora, há atividades que é importante, para uma rádio importante, para uma televisão, para um jornalista, para um político, para alguém com alguma influência, para alguém com mais maturidade no digital ou nos negócios. É importante, sim. Acho que tudo o que falámos aqui agora faz todo o sentido para as empresas recrutarem um bom marketeer para fazer a gestão profissional de todas as redes sociais, quer do website, quer das redes sociais todas, para que efetivamente possam comunicar, ter uma linha de comunicação uniforme. Sim. Faz todo o sentido fazer isso. Faz todo o sentido. Ainda não existe a cultura digital nas empresas tradicionais. É um processo de transformação, vai levar tempo, nesses casos. Ou são rápidos a adaptar-se, ou vai levar tempo. É um investimento também. Acham que ainda não é assim tão importante e que qualquer pessoa pode fazê-lo. Acho que sim. Mas não é bem. Ah, sim. Há muito amadorismo. Não é? Há muito amadorismo. O que eu noto é, se for uma startup, uma empresa que está a começar, especialmente para um público mais jovem, e tipicamente as startups são para um público mais jovem, que normalmente são, ou já há muito consciente do digital, e isso aí são, já apostam forte no digital, já há uma cultura digital muito grande, e não há grandes dúvidas. O grande problema são nas grandes organizações em que há sempre resistência à mudança, mudar como as coisas funcionam é sempre muito difícil. O que eu estou a notar é que 2018, estou a sentir que está a ser o ano da explosão. Nos últimos 5 anos foi o processo onde as coisas começaram a aquecer, em Portugal, no digital. No último 1, 2 anos as coisas aceleraram e este ano está a ser, note que está a ser uma explosão muito grande. Tanto profissionais de marketing digital estão a surgir muito mais, estão a vir para o terreno, e ainda bem, são precisos. As empresas estão desesperadas à procura de profissionais de marketing digital. Não há oferta para a procura que existe, qualificada e com experiência. Não há. E por isso, eles vão pedindo aquilo que existe. Há, por exemplo, as formações, tanto em pós-graduações, eu colaboro em várias pós-graduações e em formações também. As turmas estão sempre lutadas e há cada vez mais, há muito, cada vez mais. Aliás, estiveste hoje até no Ateliê da Google, não é? E é um outro projeto interessante em Portugal, que está sempre também, cheio. Portanto, as formações estão cada vez mais para a cura, profissionais cada vez mais para a cura. O que eu acho é que as empresas que não levarem a sério digital este ano vão sofrer com isso. Não digo que vão fechar. Algumas, se calhar, têm capacidade e não dependem tanto do digital, de facto. Há negócios que são muito tradicionais. Mas aquelas que não abraçarem digital a sério este ano vão sofrer com isso. Mas há uma questão que a mim me coloca muitas dúvidas. E que me coloca muitas dúvidas, não. Que me deixa apreensivo. é as empresas a dizer assim, eu não estou no digital porque vão falar mal de mim. Ah, sim. concordo sim. Noto muito medo nisso. E falta de controle. Por exemplo, às vezes estou a fazer consultorias e as empresas nem vão, nem se dignam em googlar, o nome da empresa, tem aquela ficha da empresa que se controla no Google My Business e tem lá os reviews. Exatamente. E o que chama a atenção, olha aqui um review negativo. E só havia um único review que foi negativo, nem sequer, portanto, podia haver reviews positivos de clientes para eles pedirem, e ninguém se dignou em ir lá responder. Que eles gostam de receber os inquéritos a dizer que, ah, toda a gente fala bem de mim. Exato. Mas depois quando chega... Não estão preparados. Não estão preparados. Para já, de facto, lidar com a crítica, isso tem a ver com o ser humano, não é? Porquê que as pessoas não gostam de se expor? Porque algumas pessoas vão dar os parabéns, outras vão criticar. Naturalmente. Ninguém gosta de ser criticado, há pessoas que não sabem lidar bem com isso. E, portanto, e no digital é inevitável. Vamos ter reclamações, temos de estar preparados para isso. As pessoas não se importam, é como irmos ao booking aqui, e lá e ver políticas negativas. As pessoas não se importam com isso. Se for todas negativas, pronto, é mau. O que a gente se importa é não ver as pessoas, o cliente não ouvir e não ir lá atuar, a dizer, olha... Precisamente, e a responder... Nem que seja dizer, olha, obrigado, pedimos desculpa pela experiência, vamos sentar e ver, olha, se houver uma coisa que corre mal, há alguém preocupado com isso. E mesmo que quando alguém vai para reservar o hotel, ou restaurante, ou qualquer espaço, que se vir uma resposta por parte da empresa, diz isso, ok, eles estão atentos... Estão atentos e interagem... Eu quando vou ao booking, vejo três ou quatro positivos, tudo bem, e nem vejo mais positivos, diz assim, deixa ver se eu posso com os negativos. Há pessoas que reclamam porque acordaram-me para o lado esquerdo, porque dói a cabeça, não é? Há coisas que não fazem sentido. Há os internos insatisfeitos. E depois vejo outros, há lá alguém a responder, com cordialidade ou não, mas se há alguém a responder, quer dizer que estão a ouvir, é isso que me interessa. E estão preparados para poder... Ninguém tem 100% de grau de satisfação. Exatamente. Ninguém agrada a toda a gente. Isso é indiscutível. Um envolvimento. Outra coisa é ter 100 comentários e ter uma média de dois, não é? Aí alguma coisa está mal. Ou ter 100 comentários e médias de cinco. Exato. Mas aí parte das bases do marketing. Alguma coisa foi mal feita. Se calhar o produto não foi bem pensado. E correu mal. E o digital amplificou tudo o correu mal. É um publicador. Na minha perspectiva, essa componente dos comentários será uma mais-valia e um ponto a olhar, nem que seja para acrescentar valor e ratificar algo. Olha, estou-me a lembrar de um exemplo que aconteceu comigo. No Facebook também existe a opção de dar o review e os comentários. Nas páginas. Podem usar o texto. E na minha página ativei isso. Na minha página profissional. Então, uma vez que fui lá um rating de 1. Epá, para dar 1 foi uma má experiência. Então, o que é que eu fiz? E quase todos tinham 5, 4. Pronto, pode haver se há um outro que deu 3. Normal. Deu 1. E assim, alguma coisa correu mal com algum cliente. Deixa-me ver o que é que eu fiz. Deixa-me ver o que é que se passou. Contactei a pessoa. Muito sinceramente não ia com a expectativa de eu lhe alterar. Não quero que ele altere. Eu só queria, sinceramente, saber o que é que se passou. Se fizemos o mau serviço, compreender onde para tentar evitar no futuro. E eu queria tentar minimizar o desconforto que ele teve. A sensação, eu queria tentar que ele ficasse menos insatisfeito. E procurei. Contactei-o. E ele respondeu. Não é que eu enviei-lhe uma mensagem pessoal. Tinha sido pelo meu perfil. Ele enviou uma mensagem sobre um produto ou serviço qualquer. E, ao que parece, naquela altura, eu respondi e depois não dei mais seguimento. Portanto, estamos a falar de uma abordagem comercial da parte dele para o meu perfil. Eu depois não dei seguimento. De facto, aquela lição devia ter dado. Nós vamos responder a toda a gente. Não dei. Sinceramente, não me interessou muito e, por outro lado, apanhou-me uma altura de loucos que andavam assim quantos eventos. É claro que as pessoas não têm que compreender isso. Temos que responder sempre. Claro que sim. E eu disse, ok, pronto, peço imensa desculpa e tudo bem. Portanto, porque eu perguntei-lhe qual foi o serviço que teve connosco. Não teve nenhum serviço connosco. Não me contactou por fins profissionais na minha página profissional, mas deu-se ao trabalho pelo facto de não comprar o serviço ou o produto de ir à minha página e dar um sem nenhum comentário. Apenas um. Claro que não é confortável este tipo de situações. Nem é justo. mas eu tentei obter a lição que é, ok, nós devemos responder sempre a toda a gente e isso às vezes não é fácil porque para proporcionar mesmo uma boa experiência mesmo a quem não é nosso cliente aqui, enfim, até é o meu cliente, é uma relação que está ali, profissional, não é o cliente um tradicional, é um parceiro, um parceiro, um stakeholder, se quer se quisermos, que não chegou-se a concretizar. Portanto, temos de estar atentos a todos os promenores. Sem dúvida, muito bem e agora pegando aqui neste alinhamento e a tendência do futuro, vamos falar um pouco de inteligência artificial e eu tenho ouvido o Vasco a falar nos boots, não é? Que antes e atualmente ainda utilizamos o WhatsApp, o Facebook para falarmos, no entanto, a tendência do futuro será aqui a parametrização de algumas conversas, sem dúvida, nomeadamente as vendas assistidas. Sim. Fale-nos um pouco desta estratégia e visão futura que é efetivamente a tendência. Sim, isso está acontecendo muito rápido, mais rápido do que se calhar nós imaginávamos. Ainda a semana passada a Google apresentou na conferência deles o assistente deles a fazer um telefonema por nós com uma conversa que é impossível, não sei se viram esse vídeo. É incrível, a marcar para o cabeleireiro e para o restaurante. Aguarda um momento, faz-me uma expressão brutal. Portanto, a Google nesse aspecto já está em uns pontos à frente. Tem o Google Home, também o assistente, também já experimentei esse Google Home, experimentei a Alexa, da Amazon, portanto, o Alexa é o nome do assistente, é a Amazon Echo, já experimentei o da Alexa e o da Google Home. daquilo que eu tenho visto, o da Amazon parece ser o mais sofisticado de assistente em que nós dá para falar com ele por mais de 10 mil comandos, portanto, para vós, em inglês, para já em inglês, em mais idiomas, mas português não tem. É incrível, sou um fã da Alexa, incrível. E eu experimento, foi só experimentar só por uma questão, sou muito curioso em tecnologia e foi experimentar assim, deixa-me ver se isto realmente é interessante e fica, é incrível. O da Google também é interessante, mas como o da Alexa foi primeiro e está mais sofisticado, acho que a Alexa está aqui uns pontos à frente e integra com muita coisa. Esse serviço da Google também é muito interessante e depois, paralelamente, temos o Facebook também com chatbots, portanto, o Facebook ainda não lançou nenhum chatbot oficial nativo, o chatbot o que é? Um sistema em que eu posso conversar com a página de Facebook e ter um assistente virtual do outro lado que me ajuda a fazer uma venda, ou dar-me assistência, dar-me suporte. Já existem exemplos a funcionar como da KPLM para fazer uma reserva no voo, a Ray-Ban, existem exemplos de Ray-Ban, se pesquisar chatbot do Facebook, Ray-Ban aparece um exemplo espetacular de fazer uma compra e, portanto, isso está em teste há mais de um ano, esses chatbots do Facebook com a inteligência artificial. Eu acredito que este ano isso deve sair, portanto, tem que ser este ano, eles estão a adiar muito e devem estar a detectar mais. Isto juntando com os pagamentos que nos Estados Unidos é possível enviar dinheiro pelo PayPal, pelo Messenger, juntando, enviar dinheiro, poder fazer pagamentos ou poder fazer uma compra assistida automática no Facebook, eu creio que isto vai dar aqui um bocadinho de novo alento ao Facebook, para quem já está farto do Facebook, por exemplo, não é? Isto também, provavelmente, vai ter no Instagram, também o Instagram já anunciou que vai ser possível, podemos identificar produtos nos posts e daí um passo até poder fazer a compra assistida, certamente vai acontecer. Portanto, não vai faltar muito tempo, se calhar, em um ano, provavelmente, ou dois no máximo, vamos poder fazer compras assistidas com a Inteligência Artificial, seja em assistentes em casa, aí poderá tardar mais um bocado em Portugal, por causa dos idiomas principais, como em inglês, espanhol, alemão, etc. seja por um assistente, seja pelas redes sociais, seja por ferramentas de instant messaging, como o Facebook, como o WhatsApp, como o Instagram Direct, seja por outras vias, seja o que nos rodeia, no fundo, tudo o que nos rodeia vai interagir connosco. Isso vai acontecer muito rápido. Uma das coisas que preocupam alguns negócios locais é, se calhar, o fim dos negócios locais em detrimento do online, porque nós vivemos grandes players, cada vez mais a apostar compra online, compra online e a fomentarem a compra online. Será que muitos negócios locais, muitos negócios de bairro têm os dias contados com estas fundamentas? Eu acho que não. Eu acho que não. A grande maioria, apesar do e-commerce estar a crescer muito, de longe, a maioria das transações são offline. Eu acho que há espaço para as duas coisas e dizer que vai, vai espaço sempre, o dizer sempre é sempre arriscado, mas acho que durante muito tempo vai haver espaço para as duas coisas. Tem que haver uma adaptação Tem que haver uma adaptação, exatamente, sim. É como aos livros, falava-se que os livros em papel iam desaparecer e não está a acontecer. Não, pelo contrário. Pelo contrário, cada vez há mais livros em papel e o digital, o digital tem, pelo menos em Portugal, tem vendas marginais, é claro que se for em outros mercados um bocadinho mais maduros, poderá ter mais margem, mas mesmo nesses mercados as pessoas preferem um livro em papel. Se calhar daqui por uma geração ou daqui por 20 anos já poderá ser diferente, mas acho que vai ser um processo muito lento. Até porque, até que tecnologicamente não existe nada ainda muito bem preparado, mais uma vez, que a realidade aumentada um dia poderá vir a resolver isso, não é? Sim, esperamos bem que sim. Mas eu acho que vai ser lento. Quanto aos negócios locais, eu próprio que sou muito digital eu recorro muito à loja física, porque há muita coisa que quer ver o produto, que quer falar com pessoas, quer falar com humanos, está sempre agarrado no computador, quer falar com pessoas e quer viver, por exemplo, olha, dou aqui um exemplo, ainda esta semana fui várias vezes ao Haki e ao Romerlan e não consigo comprar esses produtos online, a não ser que eu tenha a certeza que é aquilo, eu tenho que ver o material, que eu precisava de um material para pôr no estúdio, tem que ver, tem que perguntar, preciso de apoio deles que eu não percebo do assunto, pode ver alguns negócios que fiquem mais vulneráveis de coisas que eu posso comprar online, ponto final, se calhar, sei lá, equipamento informático, olha, gadgets, aí é muito raro, já é muito raro comprar numa loja. Porque tem uma especificidade e um detalhe. Agora, por exemplo, roupa, eu acho que nesse aspecto as mulheres são mais digitais do que os homens. eu tenho que ir a uma loja física para comprar roupa e compro o mínimo vezes possível, não gosto de comprar roupa, então gosto de ver que alguém me ajuda a estar feito online, eu nunca comprei roupa online, mas se calhar isso é um bocado atípico, não sei se já compraste roupa online. Não, por acaso também não. Já sei lá, já comprou? Sim. Exatamente. Sim. Eu acho que nesse aspecto elas conseguem decidir mais rápido. Eu gosto de experimentar também as tendências para depois poder opinar e ter a minha própria opinião. Eu acho que por acaso nós homens, permite-me esta só à parte, gadgets online top, nós homens é o que houver online, roupa e consumíveis assim dia a dia. Sim, por exemplo, sei lá, se tivermos que fazer compras para casa, eu vou à loja, não consigo comprar online também. Claro, mas acho que permita-me dizer-lhe que as compras online, sobretudo no que toca às tendências da moda, tem muito a ver e toca muito no ícone de imagem e de beleza. E o grande sucesso tem a ver com isso mesmo, ou seja, é o primeiro impacto, vem um vestido muito bonito e regra geral até a um preço apetecível, digamos assim, e portanto, esse é o atributo número um daquele impacto de compra. E depois vem todos os restantes, não é? O poder experimentar em casa à vontade. Sim, para trocar-se em custos. trocar-se em custos o comodismo, mas o primeiro é esse. Portanto, quem não tiver esse como prioritário já não se deixa envolver logo à primeira à primeira sensação, digamos assim. Portanto, lá está, mais uma vez, tem muito a ver com o posicionamento, com o perfil do consumidor. Sim, há espaço para todos, sim, sim. Há muitos negócios novos que só vendem online, está a aparecer muitos, realmente. há muitos que são tradicionais, passam a ter online e estimula, tanto online como ir à loja, ver, portanto, coexistem os dois. E ainda bem. E eu acho que isso vai existir muito. O tal blend, não é? É, sem dúvida. Não é tão radical como se se calhar dizia há alguns anos atrás que vai ser tudo online. Tem que haver uma migração, tem que haver uma migração, como houve no euro, passado os custos para euros, também valiam uns anos para migrar, agora também tem que haver uma migração. Sem dúvida. mas lá está, depois temos aqui a perspetiva do consumidor integrar o perfil de produtor, também, prosumer, não é? Portanto, ganha aqui uma, um perfil muito mais proativo, não só na perspetiva de consumidor, mas também participar na sua própria atuação. e isso, lá está, nós estamos a ver e é notório diariamente. No entanto, acho que vamos aqui buscar um pouco da sua bibliografia e no que diz respeito a este feroz alcance digital, é extremamente estimulante, mas por outro lado, cansativo no que diz respeito muito desafiante, é verdade, à constante atualização de conteúdos. Daí o Vasco ter a necessidade de já ter feito um segundo livro direcionado ao marketing digital com outro tipo de conteúdo, não é? Muito mais atualizado. Fale-nos desta atualização constante que, não tendo esta atuação, corre o risco de ficar completamente ultrapassado. Sim. Portanto, tenho três livros publicados. Um é o marketing digital 360, é o mais conhecido, é muito em bibliografia de muitas universidades e é muito procurado, é o que sei demais, por ser também o mais abrangente. E, portanto, saiu há um mês a nova edição. A primeira edição foi lançada em 2014, correu muito bem, e saiu agora a nova edição que também está a correr muito bem. Esta nova edição não é, como é a típica edição, normalmente fala-se em edições e, na verdade, são reimpressões. Esta nova edição é um livro novo, na verdade, embora herde muita estrutura e parte do outro, mas tem mais de 200 páginas e foi tudo reescrito. Eu consumi mais tempo neste livro do que no inicial. Mil horas de trabalho no livro azul. Normalmente tem mil horas de trabalho por livro, menos o de vídeo que foi um bocadinho mais fininho. Menos. Então, é um trabalho monstruoso e é muito grande esse trabalho, ou seja, para um mercado como Portugal, se calhar, em termos de tempo, pode não ser rentável e não é esse, aliás, quem publica livros não é esse o objetivo. É produção de bibliografia, portanto, tem que ter um gosto na área e ter o material sistematizado para executar. Depois, é muito desafiante é que estes livros são feitos, normalmente, no ano, quando estou focado num livro, são três meses intensivos. É um trabalho um bocadinho, tem que ser um bocadinho louco para esta área digital. Se for um livro normal que não se desatualize, vai-se fazendo. Neste caso, ou sai de rajada ou então o livro está sempre desatualizado. Vou lançar, ok, demorei um ano a fazer o livro, no final tenho que o fazer todo novo. Já está desatualizado. E a pessoa desanima e não consegue. Portanto, normalmente, o que eu faço são três meses, 16 horas por dia seguidos, sem intervalo. Daí dá mais ou menos mil horas. Se eu não conseguir três meses, faço dois meses, tipo julho e agosto, que são os meses mais calmos, nos outros meses é impossível porque são meses muito intensos e depois compenso noutros meses. É a única forma de conseguir pôr um livro destes cá fora. De outro modo, não é possível. Isto passa a fazer coisas com profundidade, estratégico, tático e técnico. Com profundidade. E atualizado. O livro sai cá para fora e aguenta mais ou menos dois, três anos. Se for o livro de redes sociais que se atualiza mais depressa, se for o marketing digital, aguenta três anos, mais ou menos. E, portanto, este novo livro foi o reestruturar tudo isso. E ele vai aguentar mais dois, três anos, se calhar aguenta menos que o outro porque as coisas gostam de ser mais rápidas. é desafiante, é estimulante e, por isso, foi o marketing digital que é o abrangente. O de redes sociais foca mais em cada uma das redes sociais, aprofunda mais em conteúdos, em um capítulo só de conteúdos, em páginas de conteúdos e o de vídeo é mais específico para a área de vídeo marketing. Estou a trabalhar num outro projeto que vai-se chamar livro, o livro vai-se chamar marketing digital de A a Z. Esse vai ser um livro pequeno, fininho, um livro de 150 páginas em que vai ser, é um livro para quem está a começar o marketing digital. Não só para quem está a começar, é para um diretor de uma empresa que não quer saber a fundo como é que funciona o marketing digital. Quer saber, se calhar quer ter um glossário, quer ter um resumo de duas, três páginas por área e quer ter estratégias, quer ter desenhos, táticas, ok, como é que eu posso implementar uma boa estratégia em redes sociais? Para quê? Para se reunir com um fornecedor, saber pedir, porque eles não sabem pedir porque não conhecem a área. Não conhecem. Para se vai contratar alguém, saber quem é que vai contratar, o que é que vai fazer e como é que vai fazer. Portanto, como decisor, precisa de um manual básico, mas direcionado só na camada estratégica, não, eventualmente tática, mas não técnica. E que tem os termos todos, todos aqueles termos que se usa no marketing digital, que de repente está numa reunião e é tudo chinês. Claro. E eu sente-se mal, como é que eu vou decidir se não sei o que é que estão a falar. E agora é para opinar e decidir. Então, vai ao capítulo, são sete capítulos esse livro, vai ao capítulo do website, por exemplo, ou de redes sociais, quais são os termos principais, quais são os principais cuidados que eu tenho a ter, o que é que eu tenho que pedir, o que é que isto é importante e contático. Portanto, é um manual básico que se quer para um estudante, para um diretor, para quem está a começar e que aquela parte precisa, porque estes livros já têm alguma densidade, são livros de consulta, não é livro de um ponto, mas já têm alguma densidade de conteúdos, portanto, já não é para qualquer pessoa. Muito bem, Vasco. Portanto, fica a dica para os nossos ouvintes e seguidores aqui dos três livros do Vasco, que são claramente uma mais-valia no que diz respeito à vertente digital. Vasco, um grande bem-haja por estar aqui na nossa rúbrica. Carlos, muito obrigada pela partilha. Obrigado. Foram fantásticos, como sempre. E fica, e desde já lanço aqui o desafio aos nossos ouvintes, porque sabemos que estes temas são extremamente pertinentes e que cada vez mais terão muita utilidade no nosso dia-a-dia, sobretudo a um nível empresarial, no que toca à notoriedade e, portanto, fica a dica para estarem atentos para a próxima rúbrica que será direcionada mais especificamente e alguns mecanismos e detalhes das redes sociais também com o especialista Vasco Marques, que é um especialista reconhecido não só a nível nacional, mas também a nível internacional pelo seu brilhante trabalho. Gostaria ainda de agradecer ao Grupo Visabara por nos ter facultado este emblemático salão tão nobre e um bem-haja a todos os nossos ouvintes e seguidores e acompanhem a nossa rúbrica quer ao nível da EFM porque é efetivamente uma rádio mas a todos os com a vertente digital no nosso site, no nosso Facebook, no YouTube e também através do aplicativo móvel. Portanto, até sexta-feira e acompanhem sempre as tendências. Vem, engaixa.